Nosso saldo em 2016 foi bastante positivo. Elegemos vários vereadores, vice-prefeitos e vamos continuar trabalhando pelo crescimento do PROS no nosso estado. A segurança pública tem sido a nossa bandeira de luta. O povo do Pará sofre com a violência nas ruas devido à falta de investimento no setor. Precisamos qualificar melhor os profissionais dessa área, melhorar os salários e investir no aparelhamento de policiais, bombeiros e guardas municipais. Deputado Soldado Tessio, juntos por uma segurança pública melhor. Legenda Adriana Zanotto